Fala galera, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Márcio Lobão mais uma vez Pessoal, são 6 horas da manhã Cheguei aqui no meu pequeno espaço Muita gente chama de escritório Eu chamo de lugar de trabalho E lugar da bagunça também, que chegou bastante produto pessoal Eu vou mostrar pra vocês aí Tem algumas novidades como eu tinha prometido Que iria procurar outras distribuidoras Outras empresas que vendessem, que fornecessem produtos aí pra pássaros E a gente começou a investir Devagar, é claro, investimos um pouco Já que também não temos papel Não temos papel pra investir o que gostaria Então vamos devagarzinho aqui Só que eu vou apresentar pra vocês algumas coisas E outras não vai dar porque tá muita coisa em caixa Tá vendo? Tem muita coisa ali em caixa ainda Muita coisa fechada Então vou mostrar aí o básico E aos poucos eu vou colocando no site E atualizando vocês, beleza? Pessoal, desculpa a bagunça Coloquei até uma vassourinha ali Tô limpando, vou dar uma limpada Antes de começar a mexer Que ontem eu fiquei até 3 horas da manhã E agora já é 6 horas Então eu dormi 3 horas só de ontem pra hoje Mas isso já tá de costume, né? Todos os dias eu faço isso Pessoal, algumas capas Já mostrei pra vocês Algumas pessoas já viram Capa Passarinheiro Raiz Todas personalizadas diferentes Um diferente da outra E diferente do que a gente tá acostumado a ver aí No mercado Por quê? Porque o Passarinheiro Raiz Quer identificação Ok? Não quer cópia não Quer se identificar Pra você ver o produto Não, essa aqui é Passarinheiro Raiz Capas de qualidade Fornecedor aí Profissional demais E também trabalhei já há muitos anos Com produção de capa Então o nosso fornecedor é top Top, top Tá aqui pessoal Novidade Alguns produtos da Tal Pássaros Como eu havia prometido Que ia procurar autodestribuidores Falei com o pessoal da Tal Pássaros É o amigo Edson Foi quem conseguiu contato pra mim E através do Edson Conversei com a Ana Conversei com O Edmilson, né? Conversei com o pessoal Se não foi esse o nome, pessoal Me desculpa Sumiu aqui o nome na mente Comecei a conversar com eles E fiz uma comprinha Pra gente começar A trabalhar Então temos aqui A mistura de coleiro da Tal Pássaro, né? As duas versões Top aí Tá aí a caixinha Bonitinha demais Os alimentos aí Top Beleza? Temos também da Tal Pássaro, pessoal Farinhada Ok? Tô meio cansado Porque eu vim Vim quase correndo pra cá Porque já era seis horas É... Reino das Aves Vocês já conhecem Né? Falei pra vocês Que ia manter aí Algumas opções Aqui são caixas que chegou Eu vou ter que abrir Pra me dar uma olhada É... O material, né? Pra me começar a atualizar E colocar aqui pra vocês Só aqui, ó Novidade também Peguei lá pro pessoal Da Trinca Pet Né? Com o Vitão Peguei esse aqui Peguei esse aqui, ó Balancinho pra calopsita Periquito Os bicos tortos, né? Balancinho Cheio de enfeitinho Pra eles brincarem Os brinquedos, né? Pra se enterter Pra desestressar E tem também as pedrinhas De cálcio, tá? É um balanço Com pedras de cálcio Beleza? Aqui atrás também Tem alguns produtos Tenebro Da Talpássaro O Grite Mineral O Fininho E o Grosso Talpássaro Tem o Tagimax Guta Maxx Guta Maxx Aqui, ó Beleza Alax Gosmil Dolemil Tilotrate O meu Nelsumetina Já acabou Só fez chegar e acabou Tá, pessoal? Aqui, ó Orozol Aminozol Aqui é aquele Bycox, né? Fracionado Porque o O grande Ninguém aguenta comprar Tem que ser fracionado mesmo Aqui tem esses bastões Cara, esses bastões aqui, pessoal Se vocês veem aí Em qualquer lugar Tá? Tem desse aqui E esse É dessa marca aqui, ó Perfere É da mesma marca, tá? Os dois É o seguinte Esse bastão aqui É muito top Tá? Eu coloquei um bastãozinho Desse aqui Pra coleiro Pra o meu coleiro, né? O Jubileu Cara, muito top, tá? Ajuda a desestressar É O pássaro se interte, né? Tentando arrancar ali Puxando Ajuda a desestressar E ajuda também A fortalecer a musculatura Da ave, tá, pessoal? Tem pra calopsita Periquito Papagaio Tem Pra coleiro Tem um monte de inversão Mas ajuda a ave A se desestressar E ajuda a fortalecer A musculatura Porque ele vai puxar O grão O grão tá preso Então ele tem que fazer força Tem que ficar puxando Entendeu? Isso faz com que ele Faça força E faça rigidez Em toda a musculatura Então isso é bom até Pra fêmea aí E pro macho Na época de reprodução Principalmente a fêmea Pra fortalecer a musculatura E desestressar também Temos aqui o Coxidex Tem o Fertivite Tem a vitamina Aminoácido E tal Tem aqui a coleiro Verde aí, né Green Dalcon Tenebrio Papinha De filhote Da Selecta Temos também Da Reino das Aves, tá? Ração Ração 5kg Farinhada 5kg Da Selecta Mais um brinquedinho Balancinho Tá? Deixa eu colocar aqui do lado Temos também Caneca aqui Pra papagaio Já vem com um sistemazinho De prender Na gaiola Tá? Esse aqui é outro Balancinho com cálcio Esse aqui é outro Brinquedinho, pessoal Deixa eu mostrar aqui, ó Pra papagaio Da Tuco Tucano Vendo aí? Aqui mais ração Mais farinhada Da Selecta Aqui mais brinquedos, ó Mais brinquedos Brinquedos E mais brinquedos Isso aqui, pessoal É muito importante, tá? Principalmente pra ave Que tá muito estressada Não é só um brinquedo, não Isso aqui também é um tratamento Pra estresse Auxilia aí Com o tratamento do estresse Um balanço aí Grande pra calopsita Beleza? Aqui tá aquela banheirinha externa A banheirinha que você Põe do lado da gaiola Abre o passador, né? O passarinho vai tomar banho Dentro da banheirinha Depois volta Aí você fecha E tira a banheirinha A banheirinha higiênica Vamos dizer assim Porque ajuda não Tá sujando tanto a gaiola Molhando a comida Molhando tudo Quando ele toma banho, né? Então vai dar uma amenizada aí Nessa molhação E também fica bonitinho A bichinha tá Parte ali de acrílico Aqui tem o grit mineral Da Selecta Esse aqui é de 5kg Tá? Aqui embaixo, pessoal Temos mais Alguns potinhos Pra prender nas gaiolas Farinhada A nossa farinhada Com tenérbio Acabou Aqui é farinhada medicinal Nota aí, ó Nota fiscal Dívida Deixa eu ver Aqui não Aqui é a cadeira, né? Aqui é a caixa nova Da Tal Pássaro Pedido novo Tá, pessoal? Que eu comprei Fiz o pedido Pra completar aí Alguns produtos Da Tal Pássaro Aqui tem duas Aqui tem duas Computadorzinho O lugar do meu trabalho Esse Lugar aqui Que desgraça Esse pendurado aqui, Lobão São etiquetas, né? E aí, pessoal Aqui tem mais dívida As notas fiscais Pra mim Colocar As coisas no site Colocar preço Essas coisas Mostrando tudo Pra vocês aí Que tem amigo Que tem curiosidade De saber Como é que A gente passa Praticamente 24 horas Aqui, né? Nosso dia a dia Como é que a gente fica aqui Então Computador tá ligado Duas capas Que foram vendidas Tô Pra separar Colocar na caixa, né? Aqui são alguns Banners Dos nossos produtos Ali é o nosso logo Né? Ali são alguns certificados Dos meus cursos Tem um bocado de coisa Aqui por trás Deixa eu mostrar pra vocês Tirar esse carimbo aqui Mostrar pra vocês, ó Tem um monte de imagem Um monte de certificado Aqui é o nosso certificado Da marca, né? O registro da marca Patente Né? Temos os outros registros Tá aqui por trás também Não vou puxar Senão vai ter que tirar tudo A impressorinha aqui Com um monte de etiqueta Pra imprimir Uma seladora Vassoura Que eu tava Começando a varrer Comecei a gravar pra vocês Começando a juntar O leite é bagunça Deixa eu ver Aqui em cima tem um monte De produto também É... Aqui tem um monte De caixa Que eu ainda vou ter que Tirar esses produtos Pra... Pra organizar Eu quero ver Onde é que eu vou arrumar Espaço Pra colocar Tinta coisa Aqui ó É mais ração Deixa eu mostrar aqui Mais ração Beleza? A caixa é Horizonte Pet Mas não tem nada a ver Com a ração não Tá? É só a caixa Que eu arrumei E coloquei aí Aqui são algumas caixas Que eu separei Pra fazer os envios Aqui são caixas Do produto novo Da gente aí Passarinheiro Raiz Forte Flora Então aqui são Várias caixas É porque a gente Deixa desmontado Por causa de espaço Já pensou Ter que montar Todas elas E deixar assim Elas são assim Deixar todas assim Imagina a quantidade De espaço Que a gente tem que ter Então a gente Mantém elas Desmontadas Pra montar Quando vai Enfiar o pedido Ok? Então aqui são Várias caixas Olha o tamanho E lembrando Que estão todas Desmontadas Então Tem umas Trezentas caixas aí Aqui são envelopes Aqui é ninho Nossos ninhos Esse aqui foi o que sobrou Da temporada passada Tá acabando a temporada Mas a gente manteve aí Alguns ninhos aqui Ninhos passarinheiro Raiz Aqui ó Ninho bola aí Com dois furos Deixa eu ver Se tem mais algum ninho aqui Aqui ó Tem um monte Aqui deve estar Sei lá Vinte e poucos ninhos ainda Que sobrou Aí ó Ninho de coleira Aqui é o kit Que é o protetor de ninho Que faz parte desse kit aqui ó Kit muito bom Tá? Já é Já é o kitzinho completo Vem os Matinhos pra foguear Vem os dois ninho né Por macho e pra fêmea E vem o protetor De ninho Então o kit tá montado aí Tá pessoal? Aqui É mais uma caixa grande ó De produtos É Bebedouro Comedor Essas coisas Olha aí ó Banheirinha Deixa eu colocar pra cá Senão vocês vão conseguir ver Banheirinha pra calopsita Né? Aqui sim Aqui é uma banheira mesmo Toma banha De criança Aqui Bebedouro de meio litro Pra você que vai viajar Pessoal Isso aqui é novidade Tá? Não tem em todo lugar não A gente viu lá O lançamento Já trouxe Pra você que vai viajar E de repente Passar aí dois Três dias fora Tá com medo Passarinho aí É Ficar sem água Bebedouro de meio litro Tem pra malha fina E malha grossa É Eu tinha pedido dez Desse aqui Dez de cada um Dez malha fina E dez malha grossa Assim que eu coloquei no site Um rapaz foi e comprou Só sobrou esses dois Então quem tiver intenção aí Um malha fina E um malha grossa Sobrou Ela comprou nove de cada Aqui como eu falei pra vocês Ó Mais dívida né As notas fiscais E os boletos Pra pagar Já que eu tô mostrando O dia a dia Vamos mostrar as dívidas também né Vamos mostrar só Vantagem não Alguns produtos da Selecta Que eu nem Coloquei ali Porque não tive espaço Ainda tem aqui pra dentro Que é isso Ah A Seringa né Pra Alimentar filhote Tem um bocado de coisa Banheirinha Unha de gato Banheiras maiores Mais 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 seringa Banheiras azulzinhas Mais ração da Selecta Ali embaixo Que eu tô vendo Mais comedouro Mais bebedouro Tá ruim de tirar Porque Só com a mão É complicado Porta vitamina Excelente Pra você fazer tratamento Economizar remédio né Coloca nesses pequenininhos Eu prefiro assim Tá Aqui tem alguns Transportezinhos Aqueles de papelão Que é pra Você transportar De um lugar pra outro Ali Lugares curtos né Rápido Transporte rápido Deixa eu ver O que tem mais aqui Pessoal Tem um monte de coisa Mas não vai dar Pra mostrar não Porque Vou puxar tudo agora Dá trabalho Mais grite mineral Que eu tô vendo ali Da Selecta Mais Comedouro Do grande Tá vendo Mais cor da Tuc Tucano Tá por aqui Deixa eu só colocar de volta Agora vamos mostrar Algumas coisas aqui ó Tem alguns produtos Alguns da seta Alguns da vitrine Que eu já tô colocando No lugar de novo Produto passarinheiro raiz Vita mais top Grite mineral power Faltou Acho que acabou Do grande né De um quilo Só vai ter do pequeno Supremo mix Óleo de ninho Aqui tem um vetacoque Sobrou Tá perdido Aqui nós temos Duas caixas Uma fechada Uma aberta Do Forte Flora Que é aquele Que eu mostrei Que tá lá Tá Tá tudo na caixa Aqui em cima A gente tem um bocado De cor também Tem umas caixas Fechadas aí Aqui mais produtos Da Reino das Aves Papinha Aqui pra Peito seco Aqui pra aqueles Canários de cor O vermelho Aqui é pra reprodução Algumas rações Estrusadas Tá Aqui Mais uma farinhada Aqui Supremo extra premium Que é a nossa mistura De semente Aqui a mais completa Que tem Né Já mostrei pra vocês Essa aqui É a mega mix Ok Aqui tem mais Alguns produtos Mistura aí Ó Os bicho Aqui embaixo Também já tem mais Alguns Tá Tentar ser rápido Que já tá muito Longo o vídeo Aqui como eu falei São mais caixas Mais caixas Mais caixas Aqui tem mais produto Também pessoal Ali também Eu só mostrei aqui Ó Vou aumentar aqui Pra vocês Aqui ó É mais produto Mais ração Reino das aves Tá Tem mais alguns Aqui embaixo Tem aqui ó Que eu ainda não tive Tempo de colocar Na prateleira Na verdade Tá faltando espaço Pra colocar tudo isso Falar a verdade Pra vocês São os produtos Da seta Alguns que Chegou Né Com reposição Comedor Ouro gigantesco Aí ó Pra viveiro Voador Gaiola grande Principalmente lugares Que tem Pássaros que vivem Junto Né Estão em grupos Ali embaixo Eu tô vendo Mais um Seta Oxidafim Uma vitamina amarela Da Selecta Que eu não tive Ainda onde colocar Mais uma farinhada Da Selecta Embaixo tem outra caixa Fechada Da trinca Pet Essa aqui Tá vazia Debaixo Acho que tem Alguma coisa Então é isso aí Pessoal É isso aí A bagunça Tá armada Vou só preparar Mais algumas caixas Algumas coisas Pra envio Depois vou tentar Tá reorganizando Tudo isso E Colocando Também tudo No site Porque nem coloquei Tem muita coisa Que não tá nem resistado No site ainda Inclusive Os que chegou Novo Né As caixas Aí Algumas coisas Tá sem Estar disponível No site Beleza É isso aí Agora vamos Trabalhar É Como eu sempre falo Nasci e foi bonito Não foi rico não Então tem que trabalhar Valeu Fui